Milhares de fiéis chegaram à Igreja Nossa Senhora Perpétuo Socorro para a missa celebrada antes da Romaria. Petições e muitos motivos de agradecimento justificavam a presença de tantos devotos a São José de Ribamar, santo homenageado pelo festejo durante toda a semana. Eu vou pagar essa promessa. Aí eu comprei duas perninhas de cera e disse, Senhor, não fui eu que fiz a promessa, mas eu sinto muitas dores na minha perna, então se é um débito que minha mãe tem, aceita como pagamento. Aí eu paguei e nunca mais senti nada. Este senhor ainda está se recuperando de um acidente. Ele mostra as marcas das cirurgias, anda com certa dificuldade, mas mesmo assim vai participar da caminhada até São José de Ribamar. Com fé em Deus, fé em São José, em Jesus. Isso é um pedido ou um agradecimento? Agradecimento. Alguns fiéis até já tiveram preces atendidas. Agora já participam da Romaria para fazer novos pedidos ao santo. O meu pedido é para meu filho conseguir um emprego. Eu tenho mais desejos. Ele já alcançou uma graça muito grande, queria perder o braço. Erro médico. Fiz a promessa, nós já pagamos lá. E eu tenho muita fé nele. Todos os anos, mais de 50 mil pessoas participam da Romaria durante os festejos de São José de Ribamar. Do ponto de partida, a Igreja Nossa Senhora Perpétuo Socorro, na Coab, até a Cidade Balneária, são 32 quilômetros. Este ano, o percurso foi dividido em pontos de parada, para orações e momentos de reflexão. Nós vamos parar em cada estação e vamos rezar, refletindo sobre a vida do santo, noivado com Nossa Senhora, o nascimento de Jesus, a fuga para o Egito, cada um em cada estação. E nós vamos demorar nessa reflexão, nessa oração, rezando com o povo de Deus, para que o povo entenda e possa caminhar conosco que esta Romaria é uma Romaria de espiritualidade, uma Romaria de fé. Porque São José foi um homem de muita fé, de muita comunhão com Deus.